Como disse no episódio anterior, e claro, eu não vou pegar os itens, porque eu posso pegar os itens a qualquer hora no console de gênio. E agora nós iremos fazer as missões, que no caso iremos agora lutar contra o Wicke dentro daquele covil. Como o vídeo anterior deu mais de uma hora, não vamos fazer vídeos com mais de uma hora. Vai ser uma hora e alguma coisinha. Eu te amo, Aprodite. Sério, tu é meu cavaleiro de ouro favorito, velho. Será que tu é foda? Nossa, eu sou muito fã dos 12 cavaleiros de ouro, velho. Tá, tá. Eu vou juntar todos aqui para fazer o Gopin. Opa. Encontre o Dragão Negro. Ah, eu adoro saber que eles mudaram o cenário daquela caverna, daquelas montanhas para uma caverna. Agora vai trocar a Prioga. Não, é para o Wicke. Agora você vai lá e conversa com o Wicke. Olha só pessoal, esse jogo está tão interessante agora, porque agora podemos derrotar todo mundo com um soco. E é mais um bruxão. E é mais um bruxão. E é mais um bruxão. Ah, aqui o miste de verde. O que é que ele parece com a coloração do anime? E aqui com a coloração do mangá. Oi, Manin. Por que esse cavaleiro negro tem uma posição tão chata, velho? Agora que eu notei que as pernas deles estão quebradas. Quebraram as pernas desse cara também. Olha só, mais um com pernas quebradas. Mas por que eles estão dançando igual um egípcio? E esse tá tipo tendo um orgasmo. Sério, olha a cara dele. Ele tá tendo a porra de um orgasmo, velho. No meio da praia. O cadáver teve um orgasmo. Ah, eu adorei saber que ele muito gosta disso, velho. Mas é engraçado também. Tá, eu tenho que bater em você agora. Soldado do santuário. Eu masterizei meu poder de Pegasus. Coisa que eu nunca fiz em muitas outras versões. Agora é só pôr a porrada viva. Agora é só pôr a porrada viva. Marinho. Eu tenho o código de matar todo mundo com água. Uma cruz invertida. É, e depois tem que falar com o Muldas de Baleia. Que por um dia, ele seria cavaleiro de ouro. Alguém imagina que pelo menos por uma horinha ou alguma coisa, por uma hora ou alguma coisinha bem pequena, ele seria considerado um cavaleiro de ouro? Sim, eu já fiz o vídeo do cavaleiro de baleia. Mas eu sei que já vai vir algum outro cavaleiro de prato, provavelmente. Enquanto a tela preta vem nos ajudar, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. Aproveitem esses momentos. Ah, vamos lutar contra o cavaleiro de leão. Ah, vamos lutar contra o cavaleiro de leão. E aí, vamos lutar contra o cavaleiro de leão. Tinha me esquecido dessa parte. Mas acho que vamos lutar porrada em alguém. Sim, de novo porrada. Eu amo dialogar contra os adversários. Seguindo de gerenciar um lado de corvo. É, eu sabia que era do Jamian, velho. Porque o nome dele é Jamian. E ele é o cavaleiro de corvo. Não o cavaleiro de... De aerodáctilo. Tá, quando é que eu vou ter que bater em você? Tá, seus corvinhos estão apanhando. Falando contra vocês. Falar com a chinesinha aqui. Chyna Eu sei que o nome dele é Chyna Ela é grega, mas Deu pra entender minha piada Tá, agora eu tenho que só dialogar com você, né Nem vai ser tão fácil Deu um soco, velho Você caiu Um soco já, men Pegas o negro estava aqui, ele era mais forte que você Agora eu te coloco o combo Acho que não coloquei auto-caça o suficiente É, vamos de Fênix pra ter ele Agora eu tenho que pegar... Ah, eu não preciso, veja Vai ter até um de combo. Vamos ver quem eram os corpos dos cadáveres. Eu não matei eles antes. Na gravação vou ter que ler aquela merda que apareceu sobre o que ser solteiro. Eu sou mais rápido do que você, sua fênix inútil. Eu vou te bater demais agora porque eu não gosto nem pouco de você. Eu não vou tomar esse track por uma música. De volta a Mansão Kido. De volta a Mansão Kido nós temos as puras trevas que o Shiryu está vendo agora. E aí ao invés de colocar em uma saga legal, eu vou colocar aquela saga merda em Rosan. Eu sei que eu vou me arrepender de ter dito isso. E aí ao invés de uma saga que ele encontrou na Grécia Antiga um homem gravemente ferido. Ele era um cavaleiro que precisava de tudo que se ajudaram. A Iorus. A Iorus disse ao meu avô que eu não vou continuar além dessa merda porque ficou muito rápido. Aí eu olhei. Ok. É como essas armaduras são irmãs, né? Por que vai virar? Que caminho é a Seng Yu? Aeolia, você ainda não sabe? É, chamaram a mesma pessoa para fazer a volta de quase todo mundo aqui. E aí? Gente, é só usar a quebra de caminho aqui, velho. Lembram-se que eu falei que eu iria meio que me arrepender? Aí está meu arrependimento. Eu odeio, com todos os meus esforços, essa saga de Rosano. Deram uma saga para o Shiryu? Deram uma saga para o Shiryu. Foi interessante? Olha, de início é um pouco interessante sim. Mas tente eu jogar essa fase 350 vezes para ver que ela é a fase mais chata que não tem nada a ver com o anime. Sério, a saga do Inferno fica aos poucos perto de ser tão ruim quanto. Aqui eu tenho que pegar uma garrafa. A primeira missão sempre é a missão da humildade. Sério, essa missão sempre é bem humilde. Tipo, pega garrafas ou ajude alguém. Terá que meus combos estão bons? Estão bons. Ah...eu posso aumentar agora. Pessoal, olhem o nível que isso aqui chega. O consumo disso é insano, velho. Nem sei se vou ter para a evolução final do gelo. Sem ter que abrir o console de gem. Eu tive. Hummm. É, faz tempo que eu não olho para cá mesmo. E eu tenho uma habilidade nova. A alma de peixes. O que é que essa merda faz? É que eu peguei a armadura de peixes para 40. Então, a minha armadura de Hades se transforma na armadura de peixes. Até eu desejar o contrário. E não estou usando armadura de peixes. Na realidade, estou usando de Hades mesmo. Mas é muito bom, às vezes, entrar em um local com armadura disfarce. Não é? Não posso, não posso. Negara, eu sou fã demais dessa armadura de Hades também. Um vídeo gosta das duas, mas eu mal joguei com ela, então... Todos os jogos eu joguei com a de peixes. Mal usei a de Hades, então... Vai ser a de Hades a grande protagonista aqui. E agora que o meu power aumentou de novo... Ah, não. Quando eu chegar na fase final. Ir naquela X1 linda, glamourosa e dialogosa com o Hades, velho. Dois toquinhos e o Hades encontra o limbo. Aquela dialogosa deliciosa que ele vai ter. E talvez eu up todas as minhas armaduras de ouro... Para o 40. Mas nem fudendo que eu vou upar as divinas. Claro, talvez eu up as normais. Pelo menos até o 33. Mas... Ah, que bom. Vocês vêm até mim. Ah, vamos bater em uma criança, velho. Vamos tomar no cu. Hum... 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 Agora é só falar com a Shun-hei. Que bem normal. E matar cobrinha. Ei. Oi, Camus. Baunilha do Dragão. Será que ela tem gosto de dragão? Ou de baunilha? Oi, pessoal que estudou comigo. Acabo focando aí atrás? Beleza, fica aí. Que mais você ganhar toda a batalha? 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 A cada um que vamos acudir? Bem, eu não vou cantar Rikari Senta e Mask Meia inteira aqui. Tanto que hoje eu vou tentar zerar o jogo. Não, não vou não. Pelo menos eu passar da fase do gelo, né? Que vamos concordar. Mas que bosta que é aquela fase de longa. E Floresta de Papoula também. E que eu não te joguei fora? Isso aqui é um combo. Não deveria estar aqui. Vai ser um golpe. Eu vou deixar aqui. Oi, dragão de água. Não, dragão da terra, né? Eu nem vou perder tempo. Joga o jogo nessa casa. Poderia ser um ataque melhor que eles colocassem, tipo, sei lá. Um soquinho, mas... Não. Colocar um balde d'água. Forma de piada é muito boa, né? E pra nossa série, nós iremos para o campo. Lá no campo onde o campo escampa... Eu vou ativar este combo que eu nunca vi. E esse aqui... Vou te trocar de lugar. Você vem aqui. Tem que matar muitos de vocês. Então, vou fazer o seguinte. Vou clicar em um. E tiver este combo aqui. Hum. E aí, você não é o cara que corre? É o cara que corre! Lembrando, pessoal. Eu lembrei da águia e do rato. Ao mesmo tempo. Vai fugir. Quando chegar bem no meio. Ter medo de todos. E eu não tenho. Posso espancar a luz. Vamos encontrar Shiryu. Vamos encontrar Shiryu. Ele está cego, mas ele tem um poder superior a vocês. Ele superou os Cavaleiros de Prata. Nesse momento do anime, então... Ele tem o poder de um Cavaleiro de Prata. Mesmo sendo um Cavaleiro de Bronze. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. É, fugindo depois que eu panquei todos eles. Aceito todos. Ótimo. Agora tem que achar criancinhas. Eu chamo essa de Mimi. Eu vou chamar você de Mimi número 2, porque você é a Mimi número 2. Vou ser salado de fertilizante. Eu não curti muito essa ideia. Vai lá, Mimi 3. Ali, a esfera do dragão número 4. Aqui outra. Capa Inferno. Mim4. E eu coloquei no máximo um negócio aqui. Eu estava sentindo que vai ser fácil. Por que de matar aqueles dois? Não sei. Hoje eu quis matar. Não eu. Nesse sentido. O LP vai aparecer hoje para dublagens. Vamos dublar para caralho. E vai dar para o par-sistema. Enquanto eu estiver com vocês aqui, eu não posso pegar o sangue demoníaco. Eu tenho que fazer história. E conteúdo, para mim, no momento, é o que eu tenho de mais quantidade. Então... 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 As vezes eu olho assim esse negócio Só pra ver se tem alguma coisa interessante Pra fazer E olha, tem que ser um demoníaco aqui Eu posso pegar o número dele depois Gema de armadura Gestampado no talo Acho que eu vou pegar isso aqui Eu vou gastar todos esses sangues ainda Quer saber? Eu vou começar a gastar eles agora Sabe como? Armaduras Isso também é aqui bugado Então é isso aqui mesmo Vamos upar a armadura de Capricórnio Enquanto estamos aqui E aí Ah, eu acertei a missão da águiazinha, velho. Ah tá, interagir com o Doku. 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 Ah tá, interagir. Ah tá, interagir. Ah tá, interagir com o Doku. Ah tá, interagir. Ah tá, interagir. Ah tá, interagir com o Doku. Ah tá, interagir. Ah tá, interagir com o Doku. 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 Octopus Passa de frango Hum, delícia E aí, quem aí mais quer pasta de frango? Que bom que conseguiu colocar aquela merda No 25 Será que isso alterou meus status? Sim, alterou Sim, alterou E esse vídeo não sei quanto tempo derá Mas eu quero sair de rosana nesse vídeo Então, vamos sair de rosana Deixe pra lá, deixa Deixe pra lá Deixe pra lá Identificar o espião. Ah, o espião é esse cara aqui? Eu dei um soquinho e ele caiu. Vamos lá, diz a verdade pra mim, amigo. Diz a verdade, amigo. Diz a verdade, amigo. Diz a verdade. 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 Ah, e qualquer bugzinho de empurrar estátua, eu vou empurrar vocês diretamente com um aviso de quase ban, entenderam? Não, eu não sou devagar, o que eu voltei está te ajudando, amigo. Obrigado. Essa parte é zero porrada. Ocula e rua. Ocula e rua. Olha, ocula, posso te dar uma dica? Vá para a Ilha da Rinha da Morte e pega a Armada de Dragão Negro. Pode não ser tão poderosa? Não é tão poderosa, mas você dará uma surra em metade dos cavaleiros lá, então... Eu estou pegando brotos de bambu. Tipo, minha foto com o pessoal antes de fechar o CD original, éramos o pessoal do iFood. Todo mundo com caixa nas costas. Era o pessoal do iFood de verdade, velho. É, tipo... Onde vai não vai me dar uma ajuda? Onde vai não vai me dar uma ajuda? Ah, falando em Aldebaran... Tem o Mu... Aldebaran... Shura... O que eu acho chato jogar sozinho, então... Eu teria a ajuda do Cano. Olha, ele quer te matar, então eu vou te fazer um favor. Uma morte e um dolor. Eu não vou ler essa cartinha. Vai aparecer escrito e vou ignorar. Samoés Dragão Marinho me ajudando na batalha. Um... Pandorinha também. Eu espero, o Drovani trocou de armadura para outra armadura, né? Então, vamos trocar de pet também. Para algum pet que combine para lembrar que ele está aqui. E eu invocar esse. Já que ele agora está usando a armadura de Atena, vou colocar um cara bem grandão para ficar perto de mim. Uma hora e vinte. É, vai ser um longo vídeo. Então, se preparem que vocês vão amar esse vídeo. De fato, um vídeo de Cavaleiro Zodíaco desse tamanho de calibre, caramente vocês vão ver. Então, apenas aproveitem. Porque depois eu vou voltar para o Prisograde. E vou dar um jeitinho de melhorar meus status. Agora eu volto para falar com o chefão da vila. Chefia aqui. O que eu posso fazer por você agora? Ah, e ontem joguei um pouquinho de Roblox. Foi bem legal. Descobri como assaltaram um banco. Tudo que você precisa de C4. Eu quero ver o uaco. Oco, 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 oco. Oco, 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 oco. Não adianta, Shiryu é a porra de um guerreiro Se o Shiryu não vai pra luta, a luta não vai pra Shiryu Agora eu tenho que matar o zumbi É um vídeo longuinho É um zé longuinho, muito longo pra caralho É, mas quando temos conteúdo o vídeo fica com conteúdo Quando não temos conteúdo Aqui os zumbis do Sekishiki tem armadura e os carinhas aí não tem nem mesmo uma proteção básica, velho É só quebrar pedrinha É, mas quando temos conteúdo o zumbi É, mas quando temos conteúdo o zumbi Que bom que tem alguns pets aqui legais Aqui eles até são legais, aparecem até outros players, tipo Referente à armadura que o drovão estiver usando Eu vou deixar um cavaleiro referente aqui Acho que eu ia fazer o mesmo Porque eu vou continuar com a armadura de Hades mesmo E agora eu tenho que matar o espírito ressentido imortal Correção, dar um soco nele E eu sou feito com 5 centavos Vocês ajudam demais no disfarce E aí Obrigado E aí É Vamos lá. 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 muito longo agora temos que matar ele tudo bem eu vou te mandar uma chuva de meteoros tudo bem só pra você entender que eu não estou querendo brincar agora o mouse é meu botão direito não está funcionando não estou brincando no botão direito não agora esse cão de dragão aceitar aquilo tá bonitinho é porrada sem porrada agora vamos esperar que a porrada seja perfeita é ninguém leilando nada qual será a razão motivo circunstância para não ter leilões agora não é útil inútil eu disse mudar 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 para quem não entende inútil 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 não tinha mais grande e mudar 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 outra mudar e muda 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 organizar procura o dragão Olha, acho que não é muito difícil, né? Tipo... Eu acho que é quase que fácil, né? E agora voltamos a ser o rapaz do iFood Chimaki Você foi lá Olha, eu acho que você gosta muito de perder tempo, né, player? Tinha um Mac aqui do seu lado, naturalmente Agora tem que falar com o Espírito do Dragão Ótimo, vamos agora falar com o Espírito do Dragão Nesse jogo você sai daqui como? O mestre das poções Parabéns Ainda tem que... Quebrar vocês na porrada Lentão Hum... Tem que mandar uma explosão de comentário de Pegasus Curtir Nesta parte entramos com a armadura de ouro Uma armadura de bronze e ouro Na realidade Tá, é... Tem uma estatutinha de Athena Eu espero que você esteja assistindo até o final Porque talvez eu coloque alguma coisa legal aqui Imagina se eu fizesse um vídeo de 8 horas Ou melhor, de 5 horas jogando isso aqui, velho Seria um vídeo gigantesco que eu penso só, tipo Porra, velho, longo demais Pois é, mas Funk é fascista E eu gostaria que eu assistissem até o final Alma, terra modiçoada Lutar Alma, terra modiçoada Lutar Após quebrarmos as caras deles Vamos para uma lágrima de Athena O oposto do sangue de Hades Enquanto um nos oferece uma merda de um negócio Do mal O outro é um negócio do bem Nossa, o efeito desse som é tão legal Tipo, eu acho que tem uma goteira no teto com esse som Pessoal, prestem atenção nesses sons Bem colocados E um MDM apareceu aqui Ganhei dele E estaremos apanhando Viu? Viu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você vai me dar um salão? Você vai dar uma salão? Você vai dar uma salão, você vai dar uma salão? Então, vocês vão me dar uma salão. Que foda-se! Condos inferno! Você está morto! Você não vai sair! Zeyhu! Eu vou fazer uma coisa legal sobre esses corvos, mas aqui eles se chamam de Corvos Sanguinários. Um nome não é legal. Eu vou fazer uma coisa legal sobre esses corvos, mas aqui eles se chamam de Corvos Sanguinários, mas aqui eles se chamam de Corvos Sanguinários. Não é por ali. Alguém dá uma super speed pro vovô? Obrigado, né? Alguém seria legal. Uma super speed, por favor? Eu quero que seria. Agora sim que estou gostando do vovô, velho. Agora sim que estou gostando do vovô. Vai lá, Docão. Conta pra gente o que você tem. Modo Sentinela ativado e posso me levantar um pouquinho. Vamos lá. Obrigado. Agora eu posso me sentar de novo, por conta que é um monte, faltando 30 segundos. 12 segundos, na verdade eu li aqui errado, 7 segundos, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mantivei meus vivos, e o vovôzinho nos ajudou. Mais alguém em turno ao vovô? Xunhei. Oco. Não parei, esse aqui não é oco. É árvore, e a câmera do meu... Cara, vou ter que trocar meu mouse em alguma hora. É árvore, e a câmera do meu... Ah, eu sou tão acostumado com o Q3D, tipo, que eu achei que iria coletar apertando o F, velho. Com o meu polegar. Ah, aham, 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 aham. Aham, aham. E com backwards. Vamos. Aham. 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 DRAGÃO Que tal pai, pai da vida Ah, esse vídeo vai ser longo, quero que ele seja mais longo que eu já fiz, velho DRAGÃO DRAGÃO Esse é um cadáver amigo, só o cadáver dele É só o cadáver do seu amigo DRAGÃO 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 Ele é um criador de emboscada, ele vai atacar você atrás DRAGÃO Nós vamos ser mais fortes Zilong 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 Continua DRAGÃO 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 Esse é um cadáver DRAGÃO 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 É um cadáver Tchau, Tzolong! Desculpa, Tzolong! Desculpa, Tzolong! Tchau, Tzolong! Tzolong, eu ganhei. Você nunca se tornou. Você está bem forte. Você está bem forte. Meu irmão! falando abóbora mineira. Falem abóbora mineira aqui nos comentários para saber que chegaram até aqui. E eu tentarei comentar mandioca para ajudar. Abóbora mineira e mandioca. E já são esportes com o local, então... Siri, uuuh. E se não tirou. É um soquinho. Pelo que eu sei, o MDM tem várias fases de combate. Uma que ele fica puto e regenera. Vamos descobrir se ele vai ficar puto e regenerar agora? Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Eu sei que é uma copia, então vamos bater nele. MDM, você fez muito mal, então... Agora, eu vou bater nele. 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 Não, 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 não Vamos ver Só veram isso porque os ataques são maiores mesmo As áreas deles Por que todos não morrem também? É, quebrimos a horda Agora ele vai regenerar Se ele não regenerar O que eu colocaria isso? Dedo cura tudo O melhor dedo de todos Óscar Osamute O que? Mestre Estrela O que, Mestre Estrela É você Aparece as cabeças, por enquanto Espera vocês no santuário Olha só Eu usaria isso como fundo Essas caras fizeram uma cinematic tão linda no início Aí Vamos jogar uma merda Não pague uma cinematic linda Você não pode fazer um jogo lindo Boa E você vai Eu vou fazer um jogo porco Mano, que jogo porco, velho Terminamos a saga de voz Em um vídeo só Em um vídeo só Em um vídeo só Em um vídeo só Acabamos a saga de rosa E vamos ainda Fazer mais uma saga Sim, mais uma saga Será feita ainda Eu acho Eu tenho lugares pra muita coisa Mas não vamos gravar neste vídeo Porque ele já vai dar uma hora e quarenta E eu não quero fazer um Um vídeo de seis horas De Cavaleiros do Zodíaco Imagina vocês assistindo Imaginem Tipo É conteúdo pra uma semana Não